A aberturinha de caixa da Natura com o lançamento. Chegou a aberturinha de caixa agora da Natura, meus friends. Sejam bem-vindos ao meu canal. Chegou, eu não sei porque veio uma caixinha quase vazia com uma máscara. Eu acho que eles estavam sem, né? Não sei o que aconteceu, que a máscara veio separadinha assim, ó. Veio assim, eu acho que tinha na sessão da Avon, né? Parece, ó. Daí mandaram separado. Que essa daqui, pedido de cliente, ó. Pedido de cliente, ó. Essa daqui, que eu tenho shampoo e condicionador, gostei dele. Tava até pensando em pegar uma máscara dessa aqui, depois, pra mim. O nome é óleo de coco, pêssego e amêndoa. Nossa, essa máscara deve ser maravilhosa. Se o shampoo e condicionador já é bom, então a máscara é maravilhosa, minha filha. E essa enorme caixa aqui também. Olha o tamanho, ó. Cheinha, mãe. Recheadinha. Não sei. Igual eu falei pra vocês. Eu acho que na sessão, né? Da Avon, só que tinha essa máscara. Daí mandaram separadinha numa caixa e na outra. Que gasto de caixa, né? Vou abrir primeiro aqui, que tá difícil, sabe? Olha isso, recheadinha. Hum, cheirinho bom. Veio, my friends, o Ecos Castanha, pedido de cliente, né? Ele é lindo, ó. A caixa dele é bem chique. Chiquetosa, né? Duas máscaras dessa, pedido de cliente. Todo mundo viu que ela é maravilhosa. E eu dei a amostra dela para os clientes experimentarem. Eles viram que ela é maravilhosa. E pediram. E pediram de novo o shampoo e o condicionador desse aqui. Porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. E pediram o kit inteiro desse aqui. Que ela é... É um shampoo que limpa delicadamente e repara os fios, né? Ele faz... Ele vai tratar na recuperação do cabelo. Vai reparar os fios. O shampoo, olha. O condicionador. E o kerem para pentear da linha. Mas é cheiroso, my friend. Tem um cheirinho de cereja, assim. Fora do vidro, ele já cheira. Nossa, que cheiroso. E veio esse daqui. Não sei se eu vou ficar mais com ele, né? Porque eu acabei comprando um kit aí, profissional. Mas foi de uma cabeleireira. Mas eu amo o da Lumina, vocês sabem. Não sei se eu vou vender ele. Né? Como eu já vou adquirir o kitzinho profissional. Mas ele é muito bom. Eu vou ver se eu consigo vender, né? Esse aqui. Eu tinha pegado pra mim, mas... Agora, como eu já peguei o kit... E veio as revistas, veio essas amostrinhas aqui, ó. Eita, veio o novo essencial viver, my friend. Não acredito. Ai, tava louca pra sentir. Vou abrir já com vocês agora. Veio... Veio... Ai, não acredito. Eu tava querendo mesmo. O essencial sentir. Eu tava querendo sentir o cheirinho dele. Ai, tava louca querendo. Ainda bem que veio. Vamos ver. Acho que... Não é se eu que marquei ou eles que mandaram. Eu acho que... Porque tudo eles cobram. Mas, gente, nem pense que é tudo de graça. Aqui é tudo cobrado, viu? Tudo cobrado. Eles cobram uma taxinha lá. Nossa, que bom. Ele lembra o Ilia... Ele lembra o Ilia completa. Mas... Uma versão mais bombástica, sabe? Nossa, amei. É um floral verde, né? Um floral verde. Ai, eu amo floral verde. Nossa, sou apaixonada em floral verde. É um floral verde bem elegante, sabe? Bem suculento, cremoso. Com notas florais. Ele lembra o Ilia completa. Mas ele tem mais verde nele. Do que floral. E aí mistura. A hora que você sente... Você sente o verde dele com o floral bem... Sucinto, sabe? Mas depois que ele que você vai cheirando com mais tempo... Você sente mais floral do que verde nele. Mas tem esse toque mais fresco, assim... Verde, que eu amo. Ai, eu acho que eu vou adquirir. Nem que não seja agora. Não sei que eu vou pegar mais tarde. E é isso, my friends. E veio a textinha, ó. Tirei que sair da câmera. Não tem jeito, senão vai ter que cortar de novo. Veio da Avon. Veio da Natura. E do Larshop, né? Que a gente chamava Larshop. Agora casei estilo. Mas eu amei, my friends. Do novo sentir. Ele é da vibe do Ilia completa, sabe? Mas é bem bombástico, sabe? Mais forte, assim. Não sei como que ele vai reagir na minha pele. Vou ver se ele vai ficar... Tão intenso e tão fixo. Assim, fixar mais que o Ilia completa. Dei o conto tudinho pra vocês aqui no canal. Vou fazer, assim, uma comparação do Ilia completa e ele, tá? Pra vocês, se vocês quiserem, tá bom? Então, é isso. My friends, se quiserem também, eu faço, assim, uma breve resenha do masculino também, tá bom? E veio esse daqui. O que que é? Ah, Limão Siciliano e Flor de Gardene, que é o novo lançamento. Tá todo dia. Ai, deve ser muito bom. Acho que eu vou tomar um banho agora. Já vou passar o Ilia Sentir. E esse aqui, hein? Só que quando eu testo creme, eu não gosto de passar perfume. Eu acho que acaba, assim... Eu acho que acaba atrapalhando na resenha, entendeu? Então, acho que eu vou usar um de hoje o... Essencial Sentir, né? O nome dele é Essencial Sentir. E amanhã eu passo esse daqui, que é o Limão Siciliano e Flor de Gardene. Pra ter uma percepção melhor pra vocês, tá? Mas vou fazer sim, tá? Pode esperar. E agora eu vou fazer a aberturinha de pedidos que chegou da Shopee. Beijos e até outro vídeo. Tchau! Beijo e até outro vídeo. Tchau!